Olá a todos do canal Hot Top Notícias, venho para mais um giro de notícias, mas antes já deixe o like e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para a notícia. Falarei do ator Guilherme Fontes, ele, que já tem seus 55 anos, passou por situações constrangedoras durante sua carreira de sucesso na Rede Globo. Ele já participou de grandes novelas, mas ficou mesmo conhecido na novela A Viagem. Vocês lembram desta novela? Deixe aqui nos comentários, ele era o vilão Alexandre. Toledo, este personagem, era um jovem rico e viciado em drogas e álcool. Na sua vida ele perdeu a virgindade aos 12 anos, com a empregada da família, e já fez uso de cocaína e outras drogas. O ator já foi casado com a atriz Cláudia Abreu e Patrícia Lins da Silva, com quem ficou por 13 anos e teve dois filhos. Ele também namorou outra famosa atriz Luana Piovani. Ele relatou que a vida fora da Rede Globo é difícil. Ele disse quando você está na Globo você é muito bem tratado. Mas depois que você sai eles te tratam mal. Enquanto ele não é chamado para fazer trabalhos nas emissoras, ele segue com projetos no cinema, vale lembrar que ele é diretor também. É pessoal, faz já um bom tempo que ele não faz nenhum trabalho na televisão. O que vocês acham desta declaração dele sobre a Rede Globo, vocês concordam? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Fico por aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.